Olá pessoal, sou o Júlio Cláudio Emocional e Metodos 532 da PNC no vídeo periódico de libero subordi Legal Pronto, fiquei preso de novo Pronto, voltei Espoar de novo Não dá Não tem roupa 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 Eu acho que eu não entendi, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.